Derruba! Quem vai derrubar na piscina? Filho, nós vamos começar derrubando o Hulk! Toma, Hulk! Vai, é a sua vez, filho! Quem você quer derrubar, filho? Quem, 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 quem? Quem, quem? O doente verde! Quem você quer derrubar, Barbie? Ariana Grande! Quem que eu quero derrubar agora? Ué, a Ariana Grande... Ah, o Coringa! Yeah! Eu vou derrubar o bicho roxo! Toma, Grimace Shake! E agora sobrou a Bela! Derruba a Bela, Steve! Derruba, derruba! Barbie, fazendo uma corrida de barco na piscina! Corrida de barco na piscina, pessoal! Ai, meu barco é muito podre! Ai, ele não voa! Não! Peraí, já que eu não posso, ninguém pode! Eu sou egoísta! Não, papai! Ah, 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 ah! Nunca que você vai me pegar, só oxigenada! Ai, meu barco na piscina! Papai, não vai fugir! Pera, pera, pera! Figas, 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 figas! Outro segredo! Peraí, o papai vai contar um segredo! Eu vou contar o maior segredo da galáxia da Barbilândia! Qual é? Na verdade, eu não sou o Homem-Aranha, Barbie! Eu sou o Ken! O quê? E agora vocês vão ter que descobrir quem é o Ken de verdade, barra Homem-Aranha! Ah, Barbie, você tem um desafio! Descobrir qual que é o meu pai! Eita, peraí! Eita! Eita! Ah, não! Assim não vai ter como o Homem-Aranha! O papai é invencível! Peraí, Barbie! Dança! Faz uma dança aí! Que ele... O papai vai me descer! Esse aqui! Peraí! Oppenheimer! 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 Ah, Barbie, eu não sei quem é o papai! Eu acho que ele não deve estar aqui! Seus infeliz! Não, volta aqui! Toma essa! É melhor eu correr daqui! Não! Volta aqui! Que volta aqui o que, Barbie, sua lora oxigenada! Você roubou a minha moto e agora eu não posso correr de moto! Se você vir aqui, eu vou te falar onde você vai ter uma motinha! Duvido, sério! Fala onde que tá a minha moto! Fala! Cadê minha moto? Por favor, minha princesa, onde tá a minha moto? A sua moto tá bem ali! Você gosta de loura, papai? Eu adoro loura! Quer namorar comigo, Barbie? Aqui é a sua moto! Quer namorar comigo, meu amorzinho, do meu coração? Você é maravilhosa com esse seu rostinho de Botox! Parece aquela galera que fica rica depois dos 30! Será que ele vai brincar? Silicone e Botox é algo fundamental! E eu não vou julgar! Se eu tivesse dinheiro, eu também colocaria silicone e Botox! Sim! Só que eu colocaria silicone nos meus ombros! Pra eles ficarem ainda maiores e mais largões, pessoal! Porque eu amo ser maromba feito derrói! Bebe aranha, seu bandido! Vamos, Barbie, minha princesa do jardim perdido do Éden! Vamos pegar aquela criança desgranhenta! Ninguém vai me pegar! Ninguém vai me vencer! Cadê ele? Volta aqui, bebê aranha! Furar o pneu, primeiro passo! Primeiro passo, furar o pneu dele! Atira nele, Barbie! Atira nele, Barbie! Uou! Nossa! Atira nele enquanto eu dirijo, senão fica tenso! Nossa senhora! Cadê ele? Ele desapareceu! Uou! Ele tá ali na direita! Ah! Eu vou acabar... Ai, ai, ai... Oh, não! O que que aconteceu com a minha aranha? Eu quebrei a minha tíbia! Ai, o que eu faço? O que eu faço? Como eu posso te ajudar? Eu não faço ideia que em São Paulo não tem nenhum hospital com médico pra me operar! Vamos ter que pegar um carro, porque carros são muito mais seguros do que motos! Vai! Ai, mulher! Com licença, eu empreste esse carro! Vamos atrás do bebê! Eu apareci! Nunca me pego! Toma aqui, bebê! Bum! Ha, ha, ha! Eu quero pegar um carro pra fugir! Pega o carro aqui, ó! Seu carro aqui, seu marginal de meia tigela! Sai daqui, seu policial corrupto do mal do Rio de Janeiro! Pronto, filho, por favor, faz a boa aí, porque isso aqui tá me irritando! Agora, olha só! A gente vai ter que tentar solucionar o problema do bebê-aranha, Barbie! Olha só, o problema sabe qual é? Hã? E parece que ele não foi educado muito bem! Ele é muito mal educado! Quem foi que criou essa criança? Fui a mãe dele, que é a Arlequina ou a Gwenna! Eu ainda não sei porque o teste de DNA tá pra sair! Ah, filho, não fique assim, filho! Eu fico muito chateado de ver o meu tão amado filhote todo quebrado da tíbia! Ai, olha só o jeitinho que ele tá andando! Parece que ele não tá bem de verdade! Eu acho que eu vou ter que aplicar uma vacina no meu filho pra ele melhorar! Mas é um problema isso, porque só o nosso amiguinho vai ter uma vacina, aquele amiguinho verde! Hã? Aquele que não podemos falar o nome? Exato! Pera aí, deixa eu ver se o pato tá pela cidade! Hã? Aqui... Pato! 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 Oh, olha, minha aranha! Eu tô pela cidade! Por acaso você quer uma vacina e uma injeção pro seu filho? Sério? Pato! Eu quero, pato! Onde é que você tá? Ah, eu tô aqui na praia! Pode vir pegar! Tô indo! Legal! Conseguimos! Vamos pegar aqui esse celta e vamos ir em direção à praia agora! Barbie, essa é uma tarefa pra homens! Então depois a gente se vê, minha princesa! Tchau! Manda como uma tarefa pra homens, papai! Exato, filho! Existem momentos que devemos fazer de pai e filho! Uou! Mentira! Ah, eu esqueci! Barbie, depois a gente se vê! Vamos lá então, filho! Em 3, 2, 1, a gente vai! Ah, 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 ah! Aí, ó! Estamos chegando! É aqui, ó! Ah, chegando, papai! A Barbie tá aqui, velho! Ah, que isso, Barbie! E como que você chegou aqui, moça? Hum, eu não posso contar o meu segredo para ninguém! Misteriosa, papai! Ela é uma... Puxa vida, vaca misteriosa! Comenta aí! Comenta aí como que você acha que a Barbie veio parar aqui! Oi, pato lindo, gato lindo! Como é que você está, meu patinho? Quá, 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 quá! Eu estou muito bem! E hoje, eu trouxe para você uma vacina, ué! Mas parece que esse moleque já está bem de novo! Esqueceu que está quebrado! Não! Eu estou mal, seu pato! Eu estou very drunk! É verdade, filho! Parece que você já está melhor! Você esqueceu da dor? Eu não, papai! O meu tíbia está doendo! Eu fudei! Eu fiquei jogando futebol! Ave Maria! Nada melhor do que a vacina de Jesus para te curar, bebê-aranha! Vem aqui que eu vou lhe fazer uma magia do Senhor! Não! Ave Maria! Eu não queria que o papai me apliquei só se você acertar, papai! O bimzinho está assim no meu bumbum! Ah, filho, tá bom! Seu pato, me dá aqui a sua vacina para eu aplicar aqui! Me deu! Pronto! Agora eu vou aplicar a vacina em você, bebê-aranha! E pô! Gente, 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 será que essa vacina vai funcionar? Gente, 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 comenta vacina em... Se você não souber comentar, você só escreve tudo que aparecer no teclado do seu papai e mamãe ao mesmo tempo. Aí, igual vocês sempre fazem, que eu não entendo nada! E, para eu saber se vai funcionar ou não, essa criança não para de berrar e é essa toda hora! Fala, bebê, deu certo? Estou bombando, papai! Graças a Deus! Espero que vocês tenham gostado! Até amanhã e tchau!